Essa tá estourada Ela sai de saia, de bicicletinha Uma bomba e no que põe a outra tapa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma bomba e no que põe a outra tapa na calcinha Me dá um arrepio quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que era ter medo do... A sacanagem é comigo, é comigo mesmo Mas a sacanagem é comigo, é comigo mesmo A sacanagem é comigo, é comigo mesmo Opa, lelê, opa, lelê, opa, lelê Olha, chegou banda, grafito, balancê Opa, lelê, opa, lelê, opa, lelê É, galera! Joga a mãozinha pra cima Abre as perninhas Joga a mãozinha pra cima e encaixa Vai, 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 vai E caixa, e caixa, e caixa, e caixa, e caixa Essa vai pra você, Isabela Na pisadinha do neão Simbora! Meu amor É tudo, tudo que eu quero pra ti O amor Mais belo e sincero que eu nunca vivi Meu desejo É como um fogo Criado sem fim Ele é tão louco Que nunca, nunca senti Tu és a mulher Mas dela é que eu vi Minha sereia Que chama